Música Oi gente, nós estamos voltando pra lá agora porque tava muito calor, a gente voltou pra casa pra tomar um banho, dar uma refrescada e agora a gente tá voltando pra lá e a gente tá aqui na estação perto de casa, aí compramos estiqueto que é do trem pra gente ir pra lá né, e a gente tá aqui, né amor? meu marido também, ó, tomou um banho, agora lançou um pinho, uma maquinha aqui, ó, tem que ir pro contrário e a gente tá aqui esperando o trem e a hora que o trem chegar, eu volto, tá? até mais Música 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 Nossa, ele tá com medo. E a gente tá aqui, ele tá de perto, ele tá comigo. E eu não sei se vocês vão escutar alguma coisa do que eu tô falando. E até daqui a pouco. Gente, olha só, como os eventos no Japão, a gente tem total segurança, tá, polícia? Tudo organizadinho, olha. Eu acho muito legal, muito interessante isso, que evita muita coisa, na verdade, né? No trânsito, e como a gente já tá chegando, a gente veio de trem agora, porque como vai tá lotado, e agora não dá pra gente vir de bicicleta. Mas, é, a gente já vem agora e é isso aí. Tô levando vocês junto comigo agora e a gente indo. Aqui no Japão, todo evento que se tem, eles tem total segurança, né? No Brasil, eu não sei porque há muito tempo eu não vou. e pra vocês verem como tem segurança, que a gente tá chegando um pouquinho na frente. Tem vários carros de polícia ali, ó. Então, é, aqui, na verdade, eles se fazem tornando uma festa muito bonita, porque essa festa, na verdade, ela é uma vez por ano, só, né? é igual no vídeo anterior que eu falei, é de May 7, já começa, né? Eu vou chegar ali, vou gravar um pouquinho, pra vocês verem, e, aí eu vou chegando pra dentro, aí eu gravo mais um pouquinho. Porque o meu telefone não tem muita memória, e provavelmente os fogos eu vou ter que gravar com o meu iPad, pra poder dar minutos a mais. Tá? Então tá ali, gente, ó, eu vou baixar o pau de selfie agora, porque, tá ali, ó, os carros da polícia, ó, o pessoal já comendo, aqui, ó, já começa a vender as coisinhas pra comprar, ó, os brechózinhos. Sabe o que é interessante nessa festa? É que o pessoal vem a caráter do Yutaka, né? Que é o kemono de verão. Olha, gente, como é super interessante a, a segurança da polícia pra esses eventos. Em relação pros pedestres, pra carro, eu acho que são muito bem organizadinho e eu quero mostrar pra vocês, ó lá, o pessoal com Yutaka, o kimono de verão, né? Eu tenho um, mais um capuz. Gente, eu tô falando meio fina da sé, porque eu tô cansada porque eu tô cansada de estar andando e, ó, a gente tá chegando no parque e quando chegar lá eu gravo mais um pouquinho. Oi, gente, estamos chegando e eu vou passar pelo meio pra vocês verem. olha o pessoal todo uniformizado com a roupa que eu falo de verão e o Yutaka. E agora vocês conhecem esse evento um pouquinho. Ó lá, as meninas com a roupa com o famoso kimono. tá vendo? Gente, e aqui como é? Olha. E aqui agora começa as guloseimas. Calma aí, amor, vai devagar que eu preciso mostrar. Olha lá, gente. Isso é cheio. Olha. Barraquinhas de comidas. O famoso bolinho. Barraquinhas de brinquedos. Ó. Ali churrasquinho. Ali as bebidas. Ali o famoso franguinho. É. Mas a gente vai vir comprar alguma coisa. Olha, gente, a loja de brinquedos. Tudo assim. Oi, gente. Não deu pra gravar tudo lá porque a memória tá muito pouca. Mas é... Eu vou gravar aqui o que a gente comprou pra comer, tá? E... E é isso aí. Mas tenta mais ou menos... Os vídeos ficam um pouco picados. Mas vocês vão ter base, ter noção mais ou menos de como é o Hanabi aqui, tá? Até mais. Então é isso, gente, que a gente pegou isso aqui. Meu marido pegou um takoyaki, que é um bolinho com... com... Como chama aquele negócio português? Tako é... Não, é... Lula. Eu peguei franguinho, batata, um yakisoba, coca, e tem um yakisoba aqui. Tá? Então na hora do Hanabi, ó, tá lotado. Depois eu mostro pra vocês. Tá? Até mais. Gente, olha que linda as meninas vestidas a caraca. Olha que linda, vela. Amor, eu posso achar um lugar pra arrumar. Tá. Olha o meu marido. Fala oi aí, amor. Oi. Amor, eu vou jogar esses lixos aqui. Oi, não tem lixo não, tem coisa dentro aí pra comer ainda. Não, não, não. Mas eu vou jogar esses lixos aqui. Amor, mas tem coisa pra comer embaixo ainda. Eu sei que tem. Não vai jogar fora, hein? Olha, gente. Olha, o que é aquilo de morango que ela pegou? Eu também quero. Ai, gente, isso aqui é uma tentação. Eu já comi, já tô de barriga cheia, agora eu vou esperar a hora de ficar na aqui. E olha, gente, que linda que ela fica. Com todas vestidinhas, olha lá, mais um grupo chegando lá. vou dar uma voltinha pra vocês verem. E isso aqui, olha lá na frente, gente, aqui não tem como eu dar um zoom pra vocês verem. Eu quero aquele negócio de morango. E tigô. E olha, pra vocês verem, gente, não tem como eu dar um zoom, coisa pra vocês. Mas eu sim, acho que vocês... Acho que eu joguei um pouquinho pra cima vocês enxergaram. E é isso daí. A hora que começar o Hanabi, aí eu vou gravar mais um pouquinho, ó. O pessoal chegando e a gente tá aqui, sentadinho aqui, ó. Até mais, gente! Tchê! Tchê!